Fala aí galerinha do Billy Battle beleza hoje estou aqui no servidor de Craftlandia e eu vou começar uma série de Billy Battle aí pra vocês beleza só jogando Billy Battle mesmo então vamos aí né vou entrar aqui vou entrar no Billy Battle solo porque dupla só quando eu tô com um amigo aqui que eu não vou falar o nome dele né se ele deixar vocês também não vão saber quem é ele se eu falar né mesmo mesmo assim eu prefiro ser calado então mas eu só jogo dupla aqui só se for com ele ou com ele ou com outro amigo tá ligado que aí eu que eu sei que não trola tá ligado agora eu vou aqui dupla os cara começa a trolar e tal eu vou aqui no solo mesmo Billy Battle aqui no solo a escolher uma palavra para tirando de nossa é bem ideia não semana eu não posso comparar que ela já não sei como é que vou só isso não é mano a forma namorar as palavras eu sou que a filante eu vou fazer coisa não sei o que que escrevo tá ligado não sei o que escrevo não sei o que construo mas então calma aí aqui ó campo de visão eu gosto de deixar o campo de visão nem Quake Pro aí fica top aí fica top e bem 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 como é que tem uma não sei como é que como é que dezembro em 10 a mano eu não sei como é dezembro a 10 eu vou tentar inventar um omitrix aqui velho que eu não sei como é dezembro em 10 não em mano não é que eu não sei porque eu não lembro entendeu como é que é as coisas do bem 10 assim ela não é como é que vem a roupa dele eu não desenhar meio que um omitrix aqui eu não tenho que se ver naquelas lojinha tá ligado que vem junto com um sapato aquela coisa de borracha lógico mas um omitrix de verdade tá ligado legal calma aí calma aí e aqui aqui a hora que eu tô fazendo isso é pesquisar no Google, fazendo o que que eu lembro de One Mitrix, porque eu não sei desenhar isso, eu tô te falando. Como é que tá nesse tempo? Tá em noite mesmo? Caraca, agora ele tá de noite. Fica mais claro um pouco. Eu não sei desenhar isso, eu sei que muita pessoa vai rir de mim, mas fazer o que? Eu não sei desenhar, né? Olha aí, eu venho aqui, hum, não tenho uma ideia, vou fazer pelo menos isso daqui, ó. Será que cabe? Não vai caber, ô beleza. Ah, dá pra deixar assim, né? Dá pra deixar assim. Dá um efeito aqui de efeito pobre, efeito 3D de pobre. Agora ferrou. Dá pra colocar assim. Eu não sei dizer um Mitrix não, hein, mano. Eu deixei que eu imagino que é aquilo, se fosse na época que eu assistisse bem 10, bem 10. Aí até que, né, ó, até que eu poderia conseguir, né? Na época, eu quase tinha bem 10, na época. Agora eu não sei, eu agora tô achando bem 10 ruim, né? Também não dá muito, né, mas minha idade assim direito. É o Mitrix de criança, vai chorando, hein? Vou botãozinho do lado, né? Agora que eu lembro, acho que tem umas coisas do lado, velho. Lembra o que que é? Não consigo colocar. Vou botão aí, esse aqui, ó. Não sei mais o que eu faço. Não, não sei. Não, não ficou faltando muito. Mas eu já sei que eu perdi, ai, foi, não sei dizer, eu me entriste, tá já. Eu sei que eu perdi, ai, esses nozinhos, eu que isso, não que é isso. Olha. Eu sei, assim, não sei dizer, é um problema, mas eu tentei. Atrás, eu vou colocar muito, não vou colocar ruim, não vou colocar ruim, velho. Não deu tempo, não sei, já. Caraca. Não fui eu, tá? Vou até sumir aqui. Pronto. Vai explodir, quer ver? Eu não sei como é que desenha, velho. Ó, não explodiu, ó. Agora comenta em todo, mano. Nesses que não terminou, se não esses tivessem terminado até que eu pensava de dar uma nota maior, velho. Não terminou, né, não deu tempo. Dá um ruim, só. DHM Gamer. Ó. A parte de cima ficou boa. A parte de baixo, sei lá, ficou muito pequeno o shot, sei lá. Ficou muito ruim. A bolsa até ficou legalzinha, mas... Que maldição é essa, velho? Bom, não sabia que ele pegava fogo não, mano. Vou dar até em explodir isso aqui, na moral. Se a gente tiver colocado esse fogo, eu tinha dado um bom, velho, mas... O cara colocou um fogo. Tipo, ele surgiu lá daquele lugar. Dá um ruim também. Porque, mano, cê tá ligado, né? É muito... Isso é muito sacanagem, tá ligado? O cara do começo tentou fazer certo, ele sabe como é que desenha, tá ligado? Calma, mano. É. Ficou que é um bom. Ficou massa. Ficou bem bom. O maior medo de voltar é porque, tipo, as pessoas que não sabem voltar, tá ligado? Só tá tudo ruim. Olha lá, o cara que eu vou voltar até com... Tá ruim. Olha lá, tipo assim, que exploda isso, né? Pelo menos umas salas que eu entro. Aí eu fico com medo de voltar. Bom, porque eu vou falar... Eu sou o único que tá voltando de verdade aqui. Às vezes, né? Tô falando aqui. Agora que eu vou... Cara, vou tomar em área ali. Ou é pra não ter dado bom, velho. Fiquei sem querer mais ou menos. É pra não ter... Nada bom. Aí eu fico com medo de dar uma nota boa, né? Aí o cara ganhar fácil. Porque os caras vai dar tudo ruim no meu. Tá ligado, velho. Ruim em todos, quer dizer. Ai, meu Deus. Não, ficou bom, cara. Pra não ter dado nenhum. Essa ligada. Eu não tô precisando muita atenção. Hum, velho. Eu acho que saber desenhar é diferente de querer. Tá. Cadê? O que é isso? Mini de riso. Eu só sei que tem alguma referência nisso. Não sei de que, mas que tem alguma referência nisso. Não sei como se é um cara... Ser maluco e ter feito aquilo, velho. Tá mais ou menos, né? Porque... Pô, ao menos sobre o tamanho, né? Que dá tempo de terminar de construir. Ó, sei que eu não ganhei. Deixa eu ver qual foi que ganhou mesmo. Mas ele foi o melhor mesmo, velho. Mas foi o que eu ia botar bom ou eu botei bom nesse? Não no lugar não, sim. Não no próximo eu vou ganhar, velho. Se for uma palavra boa, eu não tava aqui, né? Eu sei que se eu conheço, eu ganho. Deixa eu ver aqui. Bitty Battle. Oxe, que isso, cara? Ah, tá. Que defeito, mano. Como diz. Vamos pô, meteoro, outubro, lookblock, besouro, ovelha. O lookblock é mais fácil. Se cada um tiver escolhido o lookblock aí eu, o Kito. O Kito não, né? O Zoeiro, mano. mas eu fico muito raiva a maioria que a criança o exemplo de outubro a maioria que a criança sabe a criança toda já uma amoeba eu não sei como é que é o potinho de amoeba é que eu costumo eu tô bebendo eu vou fazer uma referência a fazer uma referência aqui a escala gosta de fazer referência e agora fazer várias referências para fazer outubro aqui é muito com muito velho e calma aí o meu vou fazer um negócio melhor ainda que eu vou saber mais maneiro primeiramente e colocar meu piso preferido né a maioria das vezes pelo menos e colocar de novo de dia né a beleza e lá vamos nós o referentes caixas viram fazendo você já entenderam velho que entendeu aí foi bem esperto E aí 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 O que é isso? Acho que não vai dar tempo de fazer tudo não. Então, vamos lá. 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 explodir memos o nome Caraca Velho, não deu tempo Vai, isso daqui Gastou 5 minutos Isso, gastou 5 minutos, velho Mano, mentira Que aquele negócio gastou 5 minutos, velho Mentira, é moral O que aconteceu, não tem daqui, tem que gastar 5 minutos Olha, você que ela fizeram o Felipe Neto, não, não Que ela fizeram o Felipe Neto e o Lucas Não, não É, eu não, mas ou menos ficou bom Eu nunca dou bom, porque aquele negócio Eu já dei bom na partida passada Mas o negócio que eu já te avisei Já te falei, já falei pra vocês É, quer ver outro mês, quer outro mês Já te avisei, cara É que a sociedade Não sabe votar muito bem Aí eu não quero fazer igual elas Mas eu não voto bom, porque você está ligado Vou dar explodir isso por causa desses braços Não, eu não vou dar com certeza Ah, velho Eu não olhei direito assim Agora eu dou explodir isso por causa desses braços Agora eu dou explodir isso por causa desses braços Agora eu explodir isso com certeza Com certeza mesmo É youtuber, não youtube Não, é que youtube tem um canal Então é youtube É, eu poderia ter botado em nada Aí pronto, eu ganhando Então foi só isso Vou terminando o vídeo por aqui Se inscreve-se aí Compartilhe o vídeo Vou saindo Saulo